Então, pessoal, Valberweiss aqui na Voz, vídeo bem rápido, hoje para realizar um tutorial topzera para que você utilize tudo o que ar de novo lá da HyperOS 2.0 em seu dispositivo. E lembrando que está aí todos os widgets, com todas as animações, com tudo que tem direito, funcionando perfeitamente. E lembrando que o aparelho que foi testado, esse tutorial, o nosso querido Redmi Note 13, beleza? Então, galera, chegou a hora da gente realizar o procedimento. Recomendações. É necessário que você utilize em seu dispositivo a launcher mais estável para o seu dispositivo. Quer saber qual a melhor launcher para o Redmi Note 13? Um card vai estar passando aí em cima, porque ele é a cobaia dos nossos tutoriais, beleza? Dito isso, aqui mesmo nós vamos ter que fazer um backup da nossa launcher padrão, no caso, a que melhor funcione para o seu dispositivo. Uma vez que a gente chegou até aqui, nós vamos clicar em dispositivo móvel, vamos colocar a nossa senha, vamos desmarcar essas opções e clicar em outros dados de aplicativos. E aqui nós vamos buscar pela launcher do sistema. Uma vez que a gente clicar aqui, a gente vai fazer um backup, feito isso, pronto. O procedimento aqui já foi feito. Agora você vai esperar até que carregue tudo certinho. Vai acessar o link que eu vou deixar no comentário fixado para baixar o arquivo. Não estalhem, apenas baixem, porque ele vai cair lá no gerenciador de arquivo. E aqui no gerenciador de arquivo, você vai clicar aqui em armazenamento. E notem que aqui, na pasta MIUI, dentro da raiz do sistema, a gente vai encontrar o backup que a gente criou. Lembra que eu acabei de criar um backup agorinha mesmo? No caso, o meu backup mais recente é esse aqui, porque olhem a hora. Uma vez que você baixou o arquivo que eu deixei na descrição, depois de ter feito o backup, você vai chegar até aqui e selecionar o backup. Notem que aqui nós temos a pasta raiz da nossa launcher. E aqui nós vamos clicar em mais. E notem que aqui a gente vai colocar para renomear. Uma vez que a gente chegou até aqui, nós vamos marcar todas essas opções. Notem, selecionar tudo. E aqui nós vamos copiar. Uma vez que a gente copiou, prestem atenção, tem que copiar tudo. Depois que você copiar, você vai clicar aqui e vai apagar tudo isso. Deixando somente o ponto BAC. Agora é o procedimento mais importante. Você vai escrever TecnoVaz. Desse jeito aqui. Certo? Olhem bem. É dessa forma aqui, senão não vai funcionar. Então está aí, uma vez que você escreveu TecnoVaz.bac, você vai clicar em OK e notem que apareceu aqui o arquivo renomeado. Beleza? Uma vez que você fez isso, você vai retornar tudo. E agora nós vamos buscar lá pelo arquivo que você baixou no link que eu deixei nos comentários fixados. Vamos rolar e vamos encontrar ele. E aqui está. Depois que você baixar, o arquivo aqui, ele pesa 318.33 MB. É esse aqui que a gente vai trabalhar em cima dele agora, beleza? Agora nós vamos clicar em cima dele. E vamos renomear. Lembra que você copiou lá? Agora chegou a hora de substituir o arquivo. Você vai apagar tudo. E vai colar o que você copiou lá. E vai clicar em OK. Uma vez feito isso, nós vamos procurar por ele. E aqui ele está. Renomeado. Agora nós vamos clicar em cima dele. e vamos mover lá para o nosso backup, que está na pasta raiz, em MIUI. Backup. Backup. E aqui está o backup mais recente. Vamos clicar em cima dele. Vamos clicar em cima dele e vamos mover. Uma vez movido para cá, agora você vai clicar em cima do Tecnovas.back e vai excluir. Pronto, feito isso, nós vamos sair daqui e vamos restaurar o nosso backup. Vamos clicar em backup. Vamos usar outro caminho, dispositivo móvel, vamos restaurar e aqui está o backup mais recente. Lembre-se, eu tenho dois, mas você vai estar trabalhando, se você tem mais de um, sempre em cima do mais recente. O mais recente, 1548. Vamos clicar em cima dele e vamos restaurar. Vamos aguardar, não demora nada, é bem rápido. Lembrando galera, tem que estar na launch padrão do seu dispositivo. Tem que ser uma launch perfeita para que tudo funcione direitinho, para que você não tenha problema. Uma vez já feito, basta finalizar e aguardar. E está aí, tudo instalado, bonitinho. Assim vai ser no seu dispositivo, se fizer o tutorial do jeito que eu passei aqui para vocês. Simples assim, beleza? Não tem problema nenhum, tudo funciona aqui perfeitamente. Você pode agora personalizar a sua maneira e tudo aquilo que foi implementado, que vem sendo testado lá na HyperOS 2.0, você também tem a partir desse tutorial em seu dispositivo, beleza? Se curtiu, deixa aquele like maroto para fortalecer. Um forte abraço a todos. Lembrando, dúvidas é só deixar aqui nos comentários que eu vou tirar. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!